Está na hora, hein, Valkyrie? E tomara que o espetáculo seja bom. E todo o final. Está aí o que você queria. Começa no Maracanã. Fluminense Volta Redonda. Pelo campeonato de 1981. Fluminense, sexto colocado. Volta Redonda, oitavo colocado no campeonato. Está aí o Claudiadão. Trabalhando no comando. Tocando com Deleu. A volta com Edinho. O capitão do Flu da esquerda com o Rubens Galaxy. Deleu. Chega Deleu. Bate de longe no corpo de um adversário e voltando com o Afonso. Fluminense sai atacando em massa. Aqui no Maracanã. Rubens. Limpou. Aí do Rubens. Buscou o comando. Tocou na zaga. José Luiz Furtado. O mais premiado repórter da televisão brasileira. E o time do Fluminense, Zé. Goleiro Paulo Vítor. Dois Edevaldo. Três Tadeu. Cinco Edinho. Quatro Rubens. Na cabeça de área, Afonso. Dez. Deleu e meia dúzia. Gilberto, oito. Sete Robertinho. Nove Claudiadão. Onze Zé Zé. Tecno Luiz Henrique. Diz como está o Fluminense. Bem, bem preparado para o jogo de hoje. E faço o voto mesmo que a equipe do Fluminense consiga repetir as últimas atuações. Tá aí o Edivaldo. De esquerda bateu. É apenas um tiro de meta para o goleiro do Volta Redonda. Aproveita e dá um voltaço. Goleiro Colonese. Dois Paulo Verdam. Três Serjão. Meia dúzia Luiz Cláudio. Quatro Ney. No meio campo, cinco Edinho. Oito Arthur. Dez Moreno. No ataque, sete Botelho. Número nove, Miguel Amaral. Número onze, Sivaldo. Técnico Francisco Neto. Popular Chiquinho. Esta é uma transmissão para a TVE. Canal 2, Rio de Janeiro. TV Roraima de Boa Vista. TV Gazeta de São Paulo. A TVE está mostrando o futebol do Brasil. O Campeonato Carioca de 1981. Tá aí o Edinho. Delay. Cláudio Adão a seu lado. Zezé fugiu. Ele tocou. O toque pela linha de fundo. Quando o Zezé fechava na esquerda. Na marca de dois minutos. Primeiro tempo, Fluminense zero. Volta Redonda zero. Eu repito, uma temperatura bastante baixa na noite de hoje. No Rio de Janeiro. E o público é praticamente nenhum. No maior estádio do mundo para Fluminense e Volta Redonda. Muito pequena a presença do público. Robertinho cobrando. Edinho subiu. Cláudio Adão. Desviando pela linha de fundo. Quando o zagueiro Serjão ficou reclamando. Porque ele estava sozinho contra Cláudio Adão e Zezé. Sai jogando a equipe no Volta Redonda. Nem pela esquerda. Tocando com o Arthur. Edinho. Nem. O lateral trabalhando com o Serjão. Apanha o zagueiro central. Desce o Volta Redonda pela primeira vez no campo de ataque. O lançamento na área. Dadeu cortando. Gilberto na sobra. É o Fluminense que começa a escalar pela direita com o Edivaldo. Zero a zero. Toca a Robertinho. Chegando o lateral. Nem cortando. Colocando a bola para a intermediária. Arthur apanhando. Na luta contra Gilberto. O jogador do Fluminense coloca pela linha de lado. Comentarista José Inácio Werneck. Um dos principais analistas da televisão brasileira. Exclusivo na TV. Qual deverá ser a expectativa dos torcedores do Fluminense? Nesta partida contra o Volta Redonda aqui no Maracanã. Bastante frio né Januário? O Maracanã é um deserto. Nesse negócio. Esse horário errado de começar a partida é muito tarde. O torcedor tem que acordar cedo para trabalhar. Não vem. E agora o presidente da Federação Carioca está contra a tentativa de alguns clubes. Como o Vasco de começar a fazer os jogos mais cedo. Justamente para permitir um aumento nas arrecadações. Que andam muito pequenas. O Fluminense deve ganhar com facilidade. O time de volta redonda é muito frágil. E está jogando com absoluta tranquilidade. O time do Fluminense até agora já teve duas oportunidades de gol. É a opinião do comentarista José Inácio Werneck. Está aí o Botelho trabalhando contra Zezé. O juiz está paralisando e marcando uma falta contra a equipe no Voltaço. Quem apita o jogo Zé? Valquim Pimentel com a bandeira vermelha acompanhando o ataque do Fluminense. Neste primeiro tempo. É José Gabriel da Silva. Do lado oposto com a bandeira amarela Nicodemos Vidal. Está caindo uma garoa quase que paulista sobre o Maracanã. Está aí Afoncinho trabalhando com Edinho. Está aí o trabalho de Cláudio Adão com Edinho no meio. A volta Afoncinho. Se mandou o Edivaldo e recebeu ao lado da área. Edivaldo cruza. Edinho subiu. Gilberto. Adão tentou. Saiu de lá. Tento o goleiro Colonesi para a intervenção. Quando o Vasco da Cama faz o seu primeiro gol em São Januário. Contra o Bangu. Um jogo que interessa muito para a torcida do Fluminense. Porque o Fluminense está aí. Numa verdadeira corrida. Em busca dos pontos. Para ficar na frente do Bangu. Visando a Taça de Ouro. Campeonato Brasileiro do próximo ano. Está aí o lançamento procurando o Botelho. Estava impedido. O Bandeira não marcou. O Botelho recebeu e tocou. Arthur cruzando. Tadeu no corte. A sobra do Rubens com Edinho. Delei apanha. Toca com Gilberto. Simbora o Gilberto com Delei no meio. Ainda o Delei. Passou bonito. Delei chegou. Robertinho na ponta. Olha o cruzamento na área. Pode ser perigoso. Rubens. Passa a bola por todo mundo. Vai cair com Rubens. O combate de Botelho. A volta com Gilberto. Delei. Cláudio Adão tocando o Robertinho. O Bandeira está marcando impedimento. Na boa saída do goleiro Colonese. Na marca de seis minutos do primeiro tempo. Quem está no banco do Fluminense, Zé Luiz? O goleiro Paulo Goulart, 12. Paulo Roberto, 13. Valdir, 14. Cristóvão, 15. Zezé Gomes, 16. O Volta Redonda tem quem sentadinho no banco aí, na chuva? O goleiro Leite com a 12. O 13, o Marreta. Número 14, Manu. Número 15, Zé Renato. Número 16, Zé Júlio. Está aí o Volta Redonda trabalhando com o Arthur. Chegando mais. Edinho com muita categoria tomou. Sai trabalhando com Cláudio Adão. Está aí o lançamento para o Edinho na esquerda. Chega bem o Fluminense chegando mais. O cruzamento na área. Gilberto tenta chegar. O corte pela linha de fundo é feito pelo Luiz Cláudio. E é o primeiro escanteio do jogo. O pavorece é o Fluminense. Aliás, é o segundo. Ainda pela ponta esquerda. Tomando posição o jogador Robertinho para a cobrança. Está aí o goleiro Colonese. Robertinho lá na esquerda cobrando. Subindo a zaga com o Cláudio. A volta do Edinho. Encosta o Nen. Edinho recupera. Está aí o Gilberto. A volta com o Edivaldo. O toque a Afonso. Tentando no meio. Atento o Luiz Cláudio para o corte. Tenta o contra-ataque. Tadeu tomou. Tenta apanhar o Edivaldo. Apanhando contra o ponteiro esquerdo, o Civaldo. Trabalha bem o Edivaldo. Tentou Cláudio Adão no meio. Toma o time do Volta Redonda. Trabalhando o jogador Moreno. Simbora Moreno lançando. Está muito atento o goleiro Paulo Vítor para chegar na frente do ponteiro. Botelho. Do Volta Redonda. Aí o Edinho. O toque a Rubens Galaxi. Se mandou o Zezé na ponta. Foi lançado. Recebeu. Chega mais o Fluminense. Cruzamento do Zezé. Gilberto. Cláudio Adão. Delay. Houve a trombada contra Serjão. Houve alguma coisa, Overneck, na sua opinião? Não, não houve nada. Tenta sair o Volta Redonda. Já retoma o Fluminense. Que é todo ataque a Focinho. Dividiu. Perdeu. Toma a bola o Moreno. Miguel Amaral, comandante de ataque. Trabalhando pela meia direita, pelo Volta Redonda. Lançamento na ponta. O corte de Rubens. Na marca de nove minutos do primeiro tempo. O placar é de zero a zero. Está aí o Delay. Trabalhando com o Afonso. Tentativa a Edivaldo. A volta com o Cláudio Adão. Chega mais o Adão. Bateu de longe. Colonese. Uma defesa difícil do goleiro do Volta Redonda. Está inteiro no seu vídeo, Serjão. Edinho, o do Voltaço. Luiz Cláudio. Cláudio Adão, combate, ele toca. Rubens corta, colocando a bola pela linha. Olha lá. Então, vamos lá. E... Amém. 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 Demorou-se muito o capitão para o lançamento, tocando onde começa o jogo com a Foncinho. 0 a 0, Cláudio Adão. A volta para a defensiva do Fluminense, dominar Tadeu tocando, Edinho recebendo. Gilberto na meia. Zezé na ponta. Rubens, todo o Fluminense no campo de ataque. Aham, Rubens Galaxy. Zezé. Olha o cruzamento. Na boca do gol, bateu no corpo do zagueiro do Voltaço e saiu. É mais um escanteio, o terceiro favorecendo o Fluminense, sempre na ponta esquerda do ataque tricolor. TVE, com TV Roraima de Boa Vista, TV Gazeta de São Paulo. Fluminense 0, volta redonda também 0. Tayo Robertinho cobrando o córner. É Dinho subindo. Colocando sobre a meta do goleiro, Colonesse. Na marca de 13 minutos do primeiro tempo. Fluminense 0, volta redonda também 0 no Maracanã. Nesta quarta-feira, direto de Maceió. Brasil e Irlanda, ao vivo pela TVE. Está aí o time do volta redonda trabalhando. Arthur. O toque a Serjão. Cláudio Adão combate, ele vira na direita. Paulo Verdun recebendo. Zezé combatendo. Ele toca no meio. Vai o Edinho envolvido. Comete falta. Valquir Pimentel está determinando contra o Fluminense. 0 a 0. Você acompanha pela TVE. Está aí a cobrança para o Miguel Amaral. Voltando com o Moreno. Lançando na área para o corte de Tadeu. A sobra de Gilberto. Pisou na bola, recuperou o domínio. Ainda o Gilberto. Delei na meia esquerda. Delei procurando o Tadeu. Corte de Ney. A recuperação do Afonso. Muito mal o Afonso no jogo de hoje até aqui. Está aí a volta de Arthur pela equipe no volta redonda. Moreno. Muito lento o Voltaço. Corte de Edinho. A recuperação do jogador Luiz Cláudio. Foteiro esquerdo. Civaldo trabalhando na direção do seu companheiro. O camisa 5. Edinho. Lança na área. A cobertura de Rubens. E a defesa do goleiro Paulo Vitor. Na marca de 15 minutos do primeiro tempo. 0 a 0 o Fluminense e Voltaço. Neste sábado. A partir das 22 horas e 30 minutos. Você vai ver pela TVE. O videotape completo de Fluminense e América. Fica pelo Campeonato Carioca de 1981. Afonso trabalhando. Ainda Afonso. O toque a Gilberto. Tentativa no meio. O corte da zaga. Recuperação do Fluminense. Afonso. Afonso. Afonso com o Edinho. Lançamento na direita. Livre o Edivaldo. Pode acontecer, Edivaldo. Cruzamento na boca do gol. Claudio Adão. Sensacional. O toque de mão esquerda do goleiro Colonesse. E é o quarto escanteio a favor do Fluminense. O primeiro do lado direito do ataque tricolor. Aí o Serjão está reclamando ali com seus companheiros de zaga. Vai lá. Zezé cobrando. Edinho subindo. Cortando a zaga. Colonesse no tapinha. Arthur ajudando. Procurando o Sivaldo. Nadeu cobrindo. Está aí o Zezé deslocado na ponta direita. Se embora o Zezé. O toque é delei. Vai experimentar. Tentou a devolução. Tocou na zaga. Chega bem o Arthur. Lançamento a Sivaldo na esquerda. Tadeu cobrindo. Cometendo a falta porque o Sivaldo já ia embora. Fluminense zero. No volta redonda também zero. Está aí o trabalho desse Sivaldo na meia esquerda. No ataque do time de volta redonda. Miguel Amaral no meio. Edinho com muita categoria cobrindo. Sai jogando e tocando na ponta esquerda em busca de Zezé. Serjão vai dividir. E colocou pela linha de lado. É o arremesso manual para o Fluminense. Na esquerda do ataque tricolor. Está aí o Rubens Galaxy. Edinho na meia. Toque no comando com o Cláudio Adão. Adão chegando mais. Zezé pediu. Recebeu. Cruzamento com Gilberto. Corte no Edinho. A volta de Zezé. Perdeu na dividida. Moreno tomou. Puxando o contra-ataque com Botelho. É o volta redonda chegando. Está na intermediária Botelho. Miguel Amaral. Paulo Verdão. Lateral cruzando. Muito tranquilo. Paulo Vitor. Chegamos a 18 minutos do primeiro tempo. Fluminense zero. Volta redonda zero. Neste domingo esporte total. às 21 horas pela TVE. Você vai ver os melhores momentos de Vasco da Gama e Flamengo. Depois a mesa de debates com os principais analistas da televisão brasileira. E os melhores momentos de Botafogo e Madureira. Tudo pela TVE. Está aí Afonso. Com delay. Buscava Cláudio Adão. O corte da zaga do volta redonda. Sobra de Miguel Amaral. Está aí o Miguel. Civaldo. É impedido. Marcado o impedimento de Civaldo na meia esquerda do ataque do volta redonda. Edinho recebe. Ainda o Edinho. Procurando o comando. O corte do Edinho do volta redonda. A volta de Tadeu com Edinho do Fluminense. Tentando Afonso. Ganhou de Edinho. Foi embora o Afonso. Delay. Aí do Delay. De longe. Colonese em dois tempos. Numa outra grande defesa do goleiro do volta redonda. Um outro tiraço de fora da área do Delay. Que está chegando e batendo. Está aí o Edinho do voltaço. Zero a zero. A movimentação com Botelho. Moreno. A devolução a Botelho na direita. É o ponteiro cruzando na grande área. Civaldo. Paulo Vitor. O Edivaldo não subiu. E o ponteiro esquerdo. Cabeceou fraquinho. Além de não subir. E o Edivaldo ainda reclama com seus companheiros de zaga. Olha o Moreno. Botelho. Chega o ponteiro e bate cruzado. Edinho no corte. Civaldo batendo. Paulo Vitor jogando como se for a zagueiro com o pé com o Edivaldo. inteiro no seu vídeo. Edivaldo sobe. Tocando com o Gilberto. A volta é o Edivaldo. Passando para o campo de ataque. O lateral tricolor. Na marca de 20 minutos. 0 a 0 no primeiro tempo. Daí o corte de Sergê. Uma volta de Edinho pelo Fluminense. Rubens apoia. Chega o lateral do Flu. Zezé na ponta. Delei na meia. Claudio Adão pediu. Ele prendeu. Ainda o Delei. Tentando o Gilberto. Deu muito mal buscando o Claudio Adão. A recuperação do Edivaldo só dá Fluminense. Delei. A volta a Afonso. Passe longo na esquerda com o Rubens. Toque lateral até o Delei. Muito ruim o levantamento do Delei. Para ninguém. Para o lateral direito. Paulo Verdam. E o Bangu e bate. Rubem Feijão. Vasco e Bangu. Estão iguais em São Januário. E esse resultado não é bom para o Fluminense. Está aí o corte de Rubens Galaxy. A recuperação. Ia ser do Volta Redonda. Mas estava impedido. O bandeira marcou. O juiz não deu. Edinho tomou. Aí o Edinho. Ganhou na frente. Edinho. meteu a mão na bola. O Luiz Cláudio fora da área. Perfeita marcação do Valquim do Edel. Correta marcação. O Valquim vem acompanhando. Apesar de que o Edinho levantou os braços. Chamando a atenção do Arp. Mas o Arp estava presente. e o Luiz Cláudio 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 Cláudio. Ele viu quando o defensor do Volta Redonda colocou a mão na bola. É um grande momento para o ataque tricolor. Na marca de 21 minutos do primeiro tempo. Pode acontecer o primeiro gol. É uma grande oportunidade, pelo menos, nos pés de Edinho Também colocado o Zezé A barreira não está aguardando a distância regulamentar Veja aí, Claudio Adão está por ali Edinho Passou tocando na barreira e saindo em novo escanteio É o quinto córner contra a equipe do Volta Redonda Cobrança de Robertinho lá na ponta esquerda Está aí o levantamento na boca do gol Colonese falhou Outra vez a bola saindo Zezé tentou chegar, mas não conseguiu É o sexto escanteio, ainda Robertinho cobrando Está aí a cobrança do Roberto Adão subindo Zezé tentando apanhar, escorregou, caiu Paulo Verdão apanha a sobra Moreno Rubens combate e comete a falta É na intermediária do Volta Redonda Vai a sobra do Arthur A volta na direita Moreno apanhando Claudio Adão chegou, ele tocou Luiz Claudio 0 a 0 Fluminense e Volta Redonda do Maracanã Tentativa nem Ganhou de Robertinho ainda assim A volta com o Edinho Ganha de Gilberto Ainda o Edinho Tentou no meio, Civaldo recebeu Delei combateu, Afoncinho tomou A volta com o Edivaldo na direita Nesta quarta-feira Nesta quarta-feira direto de Maceió Você vai ver Brasil e Irlanda ao vivo Com a melhor cobertura da TVE Está aí o Rubens Galaxy Se mandando na esquerda Rubens Robertinho Pode ser agora hein Roberto O corte na zaga Está ali o Edinho do Volta Redonda Tocando na intermediária com o Arthur Tentando no meio Vai o Tadeu envolvido Edinho cobre Tranquiliza tudo com o goleiro Paulo Vitor E nesta quinta-feira O Flamengo que ontem venceu o Boca Está de volta aqui ao Maracanã Na sua maratona Agora vai pegar o Olaria Está aí o Edivaldo trabalhando Afoncinho Delei no meio com o Zezé Serjão chegou Tomou, saiu com tudo Olha aí, cinco contra quatro Afoncinho retoma para o Fluminense Tentativa no comando O corte de Edinho A sobra do Moreno Outra vez adiantado O poder esquerdo Civaldo Na marca de 25 minutos No primeiro tempo Comentarista José Irácio Werneck Permanece Fluminense zero Volta Redonda zero Como joga o Fluminense? Está demorando a fazer o gol Era para ter feito já Essas coisas Acabam se complicando Quando o time tem a superioridade Que o Fluminense Está encontrando Tem as oportunidades de gol Que já teve E não faz Depois o time vai se enervando Vai se preocupando Vai aumentando o entusiasmo Defensivo do Volta Redonda Fica mais forte O bloqueio ali pelo meio O Fluminense está errando Em jogar agora um pouco pelo meio Ele começou bem Jogando mais pelas pontas Agora está insistindo muito O Cláudio Adão saindo da área Para atrair a marcação Do Luiz Cláudio Vem receber a bola Aqui atrás O Afoncinho Jogando muito com o Cláudio Adão Estou esquecendo de fazer Jogadas pelos flancos É a opinião do comentarista José Irácio Werneck Pode concluir Não, e o Volta Redonda Ofensivamente Não apresenta nada Nada Absolutamente nada É a mesma coisa Uma ou outra jogada De contra-ataque E facilmente Anulada pelo Fluminense Na marca de 26 minutos Do primeiro tempo Está aí o Edinho Pelo Fluminense Se manda para o campo de ataque Todo o time tricolor Edinho Ainda o Edinho Sergão dividiu e ganhou A resposta é de Civaldo Miguel Amaral no meio São 5 contra 4 do Fluminense Botelho na ponta Está aí o ponteiro do Voltaço Chegando, cruzando Edivaldo cobrindo A recuperação do Edinho Do Volta Redonda Claudiadão luta Moreno ganha Vira nas costas de Rubens Olha o perigo Se Valdo não chega Perde a grande oportunidade Que teve até aqui O time do Volta Redonda Ele se machucou Ele caiu de mau jeito Lá atrás do gol Talvez de vergonha Porque ele chegou muito atrasado Nesta quarta-feira Direto de Maceió Brasil e Irlanda Ao vivo pela TVE TVE Uma nova televisão Estamos juntos Está aí o time do Volta Redonda Trabalhando na intermediária Luiz Claudio Se Valdo não fosse sair de vergonha Ele está fora de campo mesmo Sentiu Caiu de mau jeito Lá atrás Está aí trabalhando Camisa 10 Moreno Muito recuado O meio campista No Volta Redonda Claudiadão combate Ele volta com o goleiro Colonesi 0x0 Fluminense Voltaço no Maracanã E a pequena torcida do Fluminense Presente O maior estádio do mundo A esta altura Está muito impaciente E muito preocupada Com esse placar De 0x0 Vai voltar o Sivaldo Está inteiro no seu vídeo O goleiro Colonesi Jogando com o Paulo Verdun Veja a volta do Número 11 Sivaldo Está aí o Colonesi Lançamento longo Procurando o Botelho Rubens no corte E a bola saindo A chuva aumentou Agora chove forte No Maracanã Eu acho que a esta altura Seria Muito humano Até Se fossem abertos Os portões Das arquibancadas Para que esse pessoal Que está na geral Os chamados Geraldinos Pudessem encontrar Abrigo Na Marquise E no Maracanã É porque tem muito pouca gente Na geral Está aí o Arthur Trabalhando pelo Volta Redonda Com o Moreno Gilberto combatendo Ele tocando Edinho Tentando o meio Afonsinho cortando Com o Gilberto Ganhou Bonito do Moreno Põe embora Ainda o Gilberto Fugindo pela esquerda Ganhou de Paulo Verdun Ainda o Gilberto Nova finta no Gilberto Paulo Verdun Combatendo Ele voltando com o Rubens Não Ele foi embora sozinho Agora sim O Rubens recebeu Delay Jogou Bonito Ainda o Delay Bateu de longe Dando um susto No goleiro Colonese Que fica reclamando TVE Canal 2 Rio de Janeiro TV Roraima De Boa Vista TV Gazeta De São Paulo Mostrando Do Maracanã Luminense 0 Volta Redonda 0 Pelo Campeonato Carioca De 1981 Na marca de 30 minutos Do primeiro tempo E o Claudiadão Recebeu a instrução Do Luiz Henrique Está incentivando Seus companheiros Para marcar por pressão Na saída de bola Do Voltaço Está aí o Claudiadão Trabalhando e tocando Com o Robertinho E agora é Roberto Zezé no meio Bateu na trave Zezé Delei Tocou na zaga Perdeu o Fluminense Em 3 oportunidades No mesmo lance E agora Falta anotada Contra o Volta Redonda Ao lado da área Na verdade O primeiro lance A bola bateu no Zezé Essa é que é a verdade A bola foi de encontro O Zezé E quase faz o gol O Fluminense Pintou em cores vivas Veja aí Seu primeiro gol Está pintado em cores vivas Do Maracanã É a volta do time De Volta Redonda Moreno Inteiramente impedido O poder do Botelho Deve ser o sétimo Ou oitavo impedimento Do ataque no Voltaço Edinho Capitão do Fluminense Subindo o Civaldo No corte Afonso E o Fonsinho Recuperando Claudiadão Muito recuado O comandante De ataque Tricolor É o Edivaldo Bloqueado por dois Tocando com o Afonsinho Matando no peito Jogando bonito Ainda o Afonso Na direita Com o Edivaldo Ninguém encosta O Edivaldo Fica sozinho Ainda o Edivaldo Ainda o Edivaldo Tocando com o Edivaldo